Olá pessoal, ficamos aqui mais ou menos quatro horas debaixo de sol, mas aproveitando muito esse sítio paleontológico aqui na região de Torotoro, Parque Nacional Torotoro, vimos pegadas de aves com pegadas de dinossauros, o que é muito interessante e fizemos também uma atividade de campo. Maura, temos aqui uma marcação que fomos nós, inclusive, que fizemos, nossa equipe, o que nós fizemos exatamente aqui neste local? Esse aqui foi o estudo que a gente fez para tentar entender um pouco a dinâmica do animal que deixou essas pegadas, então a pegada de um terópode, como a gente falou nos outros vídeos, começa ali e a gente detectou que ali é a pegada da direita, então R1 é direita 1, right 1, esse aqui onde o Michelson está é o da esquerda, L1, e assim sucessivamente até o final desse traço ali, né? Outra coisa que a gente fez foi fazer as medidas, então a gente fez a medida dali, do início até o final, a gente fez a medida do passo, ou seja, qual o tamanho do passo da pontinha ali do dedo 3 até o início da outra, é isso, e aí a gente também mediu o ângulo, né? Para saber o ângulo do passo, e aí a gente consegue, por meio dessas medidas, por exemplo, saber se o animal ele estava indo rápido, se de repente ele estava correndo e depois ele deu uma parada, por que ele deu uma parada? Ou ele diminuiu o passo? Será que ele viu alguma coisa estranha? Será que ele estava atrás de uma presa? E aí estava observando? Então a gente consegue saber essas dinâmicas pelo estudo dessas pegadas aqui, né? Então vocês conseguem ver aqui que é quase do tamanho da minha mão, provavelmente era um animal que tinha uma altura aí de 1 metro, até a cadeira, até o quadril, um animal que é relativamente grande, né? Médio, e é bem interessante a gente vir a campo e de fato passar um dia aqui fazendo um trabalho do paleontólogo para a gente ter ideia das coisas que a gente pode aprender, né? Alguns lugares eles até brincam dizendo que era um local de baile de dinossauros, porque tem tantas pegadas indo para uma direção, para outra direção, umas sobrepostas às outras, né? Que a gente consegue, tenta imaginar, né? Isso aqui há alguns milhares de anos, repleto de dinossauros, caminhando, correndo, talvez predando, né? Mas uma coisa interessante, né, Mauro, que a gente percebeu, é a raridade, praticamente a inexistência de fósseis dos dinossauros. Nós temos aqui essas impressões. Aquelas partes, né, que são somatofósseis. Exatamente, então isso revela que na verdade era uma região de talvez migração ou de fuga, enfim, não ficaram necessariamente por aqui, passaram por aqui. Passavam por aqui. Tanto que estão chamando isso já de trilha dos dinossauros, né? Isso. Que percorre toda a região aí, Peru, Bolívia, vai até a Argentina, né? Uma trilha realmente bem interessante aí de migração ou de fuga. O que mais que a gente aprendeu por aqui, Mauro, que a gente pode compartilhar? Outra coisa, aqui você vê uma capa de lã, enfim, terra, né? E os pesquisadores vão escavando isso aqui, né? Vão limpando. E à medida que eles vão tirando esse material que está mais por cima dessa capa já petrificada, mais pegadas aparecem. Eles já catalogaram quase 20 mil pegadas de dinossauros aqui. O que faz esse sítio o maior do mundo em termos, né, em número de pegadas. Isso é interessante. Isso aqui que a gente está vendo é uma das camadas. Pode ser que embaixo, e provavelmente tenha mais pegadas. Então, é um lugar que tem enormes possibilidades de pesquisa, assim, sabe? É um lugar em que nós temos muitos questionamentos. E esses questionamentos, eles não têm resposta. Estão buscando essas respostas nem com a cosmovisão evolucionista, nem com a cosmovisão criacionista. É uma investigação em que... Pioneira. Exatamente. Então, existe muita coisa a buscar ainda, procurar. E é um lugar bem interessante para a gente conhecer e aprender bastante. Um choque, né, que alguns podem ter aqui, é justamente detectar pegadas de aves com pegadas de dinossauros. Segundo o modelo evolucionista, mais aceito pelo menos, né, de que as aves seriam as descendentes, né, dos dinossauros. Isso. Mas a gente percebe aqui que eram contemporâneos, na verdade. E outra coisa que é bom ressaltar, nós já até comentamos isso, mas eu acho que é interessante ressaltar, é que há uma parceria entre os pesquisadores mantidos pela Igreja Adventista com os guarda-parques, com os pesquisadores locais. E são gratos, inclusive, à equipe liderada pelo Dr. Raul Esperante, que é membro do Geoscience Research Institute, no sentido de que eles estão desbravando isso aqui, são pioneiros. Estão ajudando muito a descobrir coisas que estão enriquecendo o nosso conhecimento em termos de paleontologia e de dinossauros. Sim, muito interessante e eu acho que tem muita coisa legal para descobrir aqui ainda, né. Certamente. E é muito legal fazer parte disso tudo e ter essa oportunidade incrível aqui. A gente agradece também a instituição que trouxe a gente aqui, né, a Educação Adventista, e é sem dúvidas, assim, uma experiência inesquecível. Agradecemos também a Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista, a Casa Publicadora Brasileira, que me possibilitou estar aqui também com os pesquisadores. E a Associação Norte-Catarinense também, e a União Sul-Brasileira, que trouxe a gente para cá, é uma experiência realmente inesquecível. E você, que ainda não se inscreveu no canal da Dra. Maura, que é o Observatório das Origens, faça isso, né. E acompanhe aí, semanalmente, a gente só não consegue quando estamos em viagem, aí fura um pouco o esquema, mas semanalmente, Maura e eu temos postado vídeos em nossos canais com esse título, Observatório das Origens. Acompanhe, promova, divulgue, porque é o nosso esforço aqui para manter o criacionismo sempre em alta, né, Maura? É isso mesmo, gente. Valeu, e a gente se vê nas próximas. Um abraço. Aqui neste local, nós podemos ver as marcações que os pesquisadores fazem, indicando com essas cordas de lã, o sentido das pegadas. Veja só, esquerda, direita, esquerda, direita. Além disso, nós também conseguimos ver aqui, aqui atrás é mais fácil de visualizar isso, as marcas de arrasto das caudas dos dinossauros. Veja aqui, ó, terópodes, né. Aqui nós temos, então, a marca da cauda, mais adiante também aqui esse risco, né. E temos também aqui marcas de ondulações das águas, as correntes sobre as quais os dinossauros pisaram. Além disso, nós também temos aqui, aparentemente, alguns riscos, mas que, na verdade, são o que se chama de marcas de natação. Os dinossauros estavam já nadando na água e esses riscos de natação, como chamam por aqui, indicam, então, a tentativa dos dinossauros de escapar de uma inundação. Lá mais adiante, nós vemos, então, uma capa de terra que cobria toda essa rocha aqui, esse local petrificado, onde ficaram impressas as pegadas. Realmente, um local muito interessante para se investigar uma série de coisas. E aqui as marcas, então, as indicações, catalogação feitas pelos pesquisadores neste local em Torotoro. Tem outra coisa interessante aqui, observe agora esses círculos pretos marcados aqui. Tem vários aqui, por aqui também. Olha só isso aqui. Neste caso, não são pegadas de dinossauros. Você imagina o que seja? Mais aqui. E você percebe essas marcas e, próximo delas, outras pegadas de dinossauros. São impressões de aves. Veja só aqui, dá para ver se vai bem. Pássaros. Mas o que diz, o que dizem os evolucionistas? Que as aves seriam descendentes de dinossauros. Aqui a gente vê que essa história não corresponde aos fatos. Na verdade, aves e dinossauros foram contemporâneos. Exatamente como prevê o modelo criacionista. Aqui próximo do cânion Torotoro, a gente vê aquele mesmo fenômeno intrigante, que são pegadas de aves. Aqui estão até demarcadas. Pegadas de aves que, inclusive, têm a morfologia e a anatomia exatamente iguais às das aves atuais. Ou seja, essa ideia de que houve uma macroevolução e tudo mais, ela nem sempre é assim. E aqui, então, nós temos as pegadas de aves e, mais adiante, nós temos aqui uma pegada de um terópodo. Terópodo aqui e aqui também, ou seja, dinossauro. Outra vez, nós temos, então, aves e dinossauros convivendo. Ou seja, não são umas descendentes daqueles. Outra vez, nós temos aqui.